Em dezembro de 2015, a nova medicação chegou aqui na Santa Casa, de Belém. E o meu tratamento começou com essa nova medicação em 4 de janeiro de 2016. Eu não senti nenhum efeito colateral. Continuei levando a vida normal, trabalhando, fazendo tudo o que eu fazia antes e até talvez melhor, porque eu não perdi o meu apetite e ganhei peso. Aliás, com um mês desse novo tratamento, eu fiz o primeiro exame e já deu negativo. Tchau.